A primavera começou no início desta semana e com isso os dias estão mais longos, quentes e ensolarados. E os baianos adoram curtir uma boa praia. Por isso nós viemos aqui na barraca de Mauro, o Cantinho das Ostras, em Buraquinho, para saber como anda o movimento. Mauro, fala pra gente, com o início da primavera, como está o movimento aqui na barraca? Graças a Deus, agora a primavera chegando, o movimento só tem a melhorar. A galera começa a vir, todo mundo vem e vem aproveitar a praia, com o solzão saindo. E o que é que vocês têm a ofertar aqui? O que é que a barraca traz de novidade? Bom, a gente tem promoção de dobrado, né, todo fim de semana. E durante a semana também, de segunda a sexta, tem dobrado e música ao vivo todo fim de semana, a partir das 14 horas. E quanto é pro pessoal vir aqui e curtir essa boa música? A gente cobra 10 reais de covete, mas sempre tem aquela conversa, né, que a gente resolve tudo. Então faz um convite pro pessoal que está em casa, pra todo mundo vir aqui esse final de semana, que promete ser sol. Pronto, galera, vem pra cá, a partir das 14 horas, sábado e domingo, música ao vivo. Cante das Ostras. Gente, é aqui na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas, podem conferir.